Música De segunda a sexta, de duas a três horas por dia na frente de uma mesa de tênis. O paratleta, mesa tenista, campeão brasileiro classe 2, rebate as bolas sem limites. Meu nome é Antônio Delfim de Souza, sou atleta paralímpico e sou velocista na classe amputada T46 com as provas de 100, 200 metros e revezamento 4 por 100 amputado. E eu estou aí amostrando o que eu sou capaz. Os desafios do Esporte Paralímpico e o Plano Brasil Medalhas 2016 em debate no Cenas do Brasil. Nesta quinta, oito e meia da noite, ao vivo, aqui na TV NBR. Música 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 Música